Pensamento do dia Com Fernando Fraga A todos os telespectadores os meus cumprimentos Muita paz e muita luz para você e para toda a sua família Padre Edivaldo Lopes No livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19 No versículo 11 está escrito que Deus operava Através das mãos do apóstolo São Paulo Até os lenços benzidos por ele Os aventais, as peças de roupas eram levados aos corpos dos doentes Os doentes ficavam curados E os espíritos malignos se afastavam Padre Edivaldo, por que isso acontecia? E vai acontecer quando as pessoas usarem a faixa terapêutica Olha Padre Fernando, por que os aventais, os lenços eram consagrados, abençoados Em nome de Jesus Esse nome que tem poder E é esse poder que está na faixa Que vai proporcionar cura e libertação A todas as pessoas que receberem das nossas mãos essas faixas Escrevendo aos filipenses, São Paulo disse, capítulo 2 Que ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará E toda a língua confessará que ele é o Senhor Que Deus o exaltou sobre a maneira E deu a ele um nome que é sobre todos os nomes Um nome respeitado no céu, na terra e no inferno E a faixa terapêutica Será ungida e consagrada em nome de Jesus Daí então, por que? Das doenças serem curadas E dos espíritos malignos se afastarem, não é isso Padre? Exatamente, é o que vai acontecer Quando as pessoas receberem essa faixa das nossas mãos Quarta-feira em Ribeirão Preto Nove da manhã e sete e meia da noite E quinta-feira em São Carlos Quando o Senhor vai estar presente Às nove horas da manhã e às oito horas da noite Vai ser muito forte Nós vamos estar rezando na quarta em Ribeirão Preto juntos Exato E na quinta-feira também em São Carlos Em São Carlos Participe com sua família Você não dorme à noite É vítima de pesadelo Perturbações Alucinações Sofre com dor de cabeça Tonturas Enxaquecas Participe no mês de agosto Da missa de cura dos problemas mental e espiritual E receba a faixa terapêutica Participe com sua família Da bênção da água Senhor Abençoai as milhares de pessoas que nos assistem A faixa terapêutica Que cada pessoa vai receber gratuitamente em Ribeirão Preto na quarta-feira E em São Carlos na quinta-feira Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga Com Fernando Fraga E aí E aí E aí E aí E aí